Pois é, feito bicho aí, andando no mato, todo mundo com medo de ti em autos. Bora, levanta, levanta, levanta. Tu que sabe se tu vai querer correr ou não? Não, não vai correr não, senhor. Vai não? Não vai correr mais não? Não vai correr mais não, eu tô com o... Tá, tem o mandato de prisão aqui, tô cumprindo agora. Mostra aqui o mandato de prisão dele. Sim, senhor. Cumprindo agora, vamos pra delegacia de autos. O resto deve ser pro presio agora, com as costolas. Quando te perguntaram quem foi te prender, eu disse que foi o tático de autos. Tático, tá ouvindo? Tu tá ouvindo? Tu ia correr aqui e tu levou o choque, não foi? Tu tá ouvindo, não tá? Sim, senhor.